Agora eu brinco no chico, vai girar Enfim, mano E o que foi esse? E o que foi esse? Achei, o que é isso? Nossa, vira da mãe, é o que dá de tudo A gente tá no rabiado Olha o brilho, rapaz, que se relaxa esse cara aqui, meu Deus do céu. Vou lavar essa varanda toda hoje, meu Deus. Olha, não grita não, não chora não. Chora não. Chora não grita, não grita não. Chora não grita, não grita não. Chora não grita, não grita não. É uma bagunça danada aqui, meu Deus.